O abatedouro de frangos, que nós vimos denunciando aqui no programa, daquelas lagoas, daquelas lagoas que nós mostramos as imagens, levamos um ambientalista lá pra falar se isso tá certo ou não tá certo, o pessoal do abatedouro ontem quebrou o silêncio. Eles convidaram a imprensa e a nossa equipe que eles iam dar uma entrevista coletiva pra se defender e também, pelo menos, informar que a multa que foi aplicada pelo município não é uma multa que eles aceitam. Vamos ver o que eles têm pra falar pro povo de Maringá. Tá todo mundo ligado aí? Então vem comigo. Bruno Gerrard esteve na empresa. Vamos lá com a reportagem. A autuação no valor de dois milhões de reais feita pela Secretaria de Meio Ambiente de Maringá foi considerada como equivocada pela empresa abatedora de aves da cidade. Isso porque o Instituto Ambiental do Paraná teria autorizado que este resíduo que veio da empresa fosse colocado neste local. A GT Food está seguindo o que ela acordou com o IAP, que é fazer o lançamento do resíduo, o acompanhamento, o monitoramento, a calagem do resíduo com o posterior aterro desse resíduo. É uma operação, como eu falei, que ela tem um acompanhamento técnico para esse tipo de operação. Então a gente vem conduzindo dessa forma. O que se vê na imagem, de acordo com o grupo, é um lodo de material orgânico que recebeu o devido tratamento e foi deixado aqui em dezembro do ano passado e deverá ficar até o dia 28 deste mês. De acordo com a empresa, este material é pontualmente retirado das lagoas de tratamento e adicionado neste terreno que você viu que pertence à própria empresa e que fica em meio a uma floresta de eucaliptos. Em seguida, ele recebe cal para que o mau cheiro não se espalhe. Então, uma empresa terceirizada é contratada para fazer a retirada desse resíduo. Existem algumas medidas de controle ao encerrar essas atividades, que será agora no final do mês de fevereiro, para a gente poder realmente cumprir com o apresentado e aprovado perante o órgão ambiental. Então, as curvas que a gente já fez à disposição, é feito, isso está no condicionante da autorização, uma calagem, que é uma adição de cal, para a gente elevar o pH desse material e contribuir para inibir qualquer possibilidade de geração de odor e, posteriormente a isso, perder a umidade desse material nas curvas, ele será aterrado novamente com a própria terra que foi retirada da abertura das curvas de nível. Então, assim, a gente deixa claro que é um processo que a gente está tramitando dentro do nosso entendimento e do entendimento dos documentos que a gente tem dentro da legalidade. No ano passado, o grupo foi tido como um dos responsáveis pela prefeitura pelo mau cheiro sentido em Maringá. Chegou a ser multado, mas após a instalação de um sistema de neutralização de odor, validado pela Secretaria do Meio Ambiente, e a colocação de um biofiltro que deve ser entregue em até quatro meses, a multa foi retirada. Segundo os responsáveis, hoje não existe a possibilidade da empresa estar causando odor. O problema, ele é antigo em Maringá, é grave, né? A atividade frigorífica, ela tem um odor que ele é característico da operação e é local. O que não pode é esse odor se propagar pelo município. Como eu disse, nós tomamos providências, nós temos um sistema neutralizador de odor que atende, tanto atende como a SEMA veio, constatou e cancelou a multa. Com relação ao possível odor do efluente que está sendo dragado, essa operação, ela também tem um odor característico da operação no momento que isso acontece. A propagação desse odor em larga escala, ao ponto de incomodar a cidade, isso não procede, a GT Foods não reconhece isso. Esse odor que hoje está afringindo os Maringaenses, não está sendo propagado por essas duas operações da GT Foods. Ainda de acordo com a empresa, nenhum tipo de resíduo está sendo despejado em riachos e o grupo vai recorrer da autuação. O resíduo que é descartado no riacho, ele é proveniente do nosso tratamento de efluente dentro dos parâmetros legais. Com relação a esse lançamento, a essa dragagem, nós garantimos que nós não estamos causando nenhum lançamento no rio.